Oi, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser de Rena respondendo dúvidas. Se você quiser ter essa dúvida respondida num dos próximos vídeos sobre o assunto, é só deixar aqui nos comentários, eu sempre vou pegando novas perguntas pra responder em vídeo. E só antes de começar o vídeo eu queria dar dois avisos. O primeiro aviso é se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho ali, porque senão o YouTube não tá enviando os vídeos pra todo mundo e só assim, e às vezes nem assim, pra ser bem sincera, vocês ficam sabendo dos vídeos novos. Então não esquece de fazer isso, que aí pelo menos tem uma chance maior de você receber o vídeo quando eu postar. E o segundo aviso é que eu tô com um design novo lá no blog, tá bem diferente, eu tô postando coisas diferentes por lá, tô escrevendo mais, então não deixe de acessar o blog também. Eu vou deixar o endereço, o endereço tá sempre aqui embaixo, tem as redes sociais aqui do lado também, se você quiser me seguir. Então é isso, vamos pras perguntas. E a primeira delas é da Thalia9614, e ela diz Patrícia, preciso de uma ajudinha, eu acumulei muita rena no cabelo e acabou manchando em algumas partes e ficando muito escuro, consequentemente tive que escurecer o rio com tinta. Agora eu sei que vai desbotar a rena não, mas não quero mais botar rena no cabelo. O que eu faço? Pensei em fazer banho de brilho bem diluído com rena mesmo, em cima da tinta, mas não entendo muito bem. Ela fixa que nem a rena? Não quero nada assim, eu queria um tonalizante que durasse mais que o normal, mas que não fosse manchar mais ainda meu cabelo. Pra não fixar e suavivar a cor, qual seria a proporção de rena e creme? No momento eu fui no salão e pra igualar o comprimento, ele usou o Igor a 6.77. Bom, sobre essa questão de usar a rena sem fixar, que é o que eu faço hoje em dia, porque eu ando numa vibe meio camaleoa, de vez em quando eu quero cortar cabelo, quero mais claro, mais escuro, me dar as loucas, então... As loucas no plural, porque não é nem a louca, já é as loucas mesmo. Então o que eu tenho feito? Eu uso a rena só como tonalizante, eu não deixo a rena fixar no meu cabelo, pra justamente não acumular pigmento, porque é difícil de tirar. Quem gosta muito de moda de cor, é o que eu recomendo que faça. Então é o seguinte, a proporção que você vai usar tem muito a ver com a cor que você quer. Se você quiser dar só uma avivada na cor, que é mais ou menos o que eu faço, eu pego uma colher de sopa da mistura de rena, eu faço uma receita mais ou menos de 100 gramas de rena pra 400 ml de líquido, e aí eu coloco uma colher de sopa de rena pro cabelo desse tamanho, e coloco creme branco o suficiente pra cobrir o meu cabelo inteiro. Quando eu quero um pouquinho mais vivo, eu coloco tipo uma colher e meia, se eu quero menos, eu coloco tipo meia colher, depende muito do que você quer. O negócio é fazer experiências, mas sempre com o meu brinco fazer homeopatia com rena. E a questão pra não fixar, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você, primeiro, não utilize ácidos na receita, porque os ácidos ajudam a fixar a rena mais no cabelo. Eu fiz um vídeo só explicando essa questão dos ácidos, né, que as pessoas que querem que a rena fixe no cabelo, eu recomendo sim utilizar os ácidos, e quem não quer que fixe, recomendo que não use os ácidos. Eu fiz um vídeo só sobre essa questão de ácidos, eu vou deixar aqui no card, então não deixe de assistir. Então eu recomendo, como eu falei, que você não utilize ácidos. E em segundo lugar, que você deixe pouco tempo. Quanto mais tempo a rena ficar no seu cabelo, mais ela vai fixar. Ou seja, no meu cabelo, eu deixo 15 minutos, 20 minutos, 25, no máximo isso. E aí eu já tiro pra não fixar, porque é a quantidade de horas, né, que você deixa que faz com que a rena vá se ligando na queratina do fio. Então eu recomendo que você faça isso, pra rena não fixar tanto no seu cabelo, que não é o que você quer. Pergunta da Ariane. Oi, Patrícia, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo vídeo. Tenho uma dúvida, já pintei três vezes o meu cabelo com cor e tom 7.43. Antes disso, meu cabelo era virgem, castanho escuro. Há quase três semanas atrás, passei um matizador vermelho e pegou onde tinha tinta. Estou com dois dedos de raiz. Queria saber se posso pintar o cabelo de loiro e já logo em seguida usar a rena, como tu falou. Enrolei pra falar. Beijos, linda. Por favor, me ajude. Assim, poder você pode. O que eu recomendo sempre é que quem já utiliza uma coloração ruiva, continue usando essa coloração. Porque assim você já tem a base acobreada. Em primeiro lugar, eu acho mais fácil já atingir um ruivo. Em segundo lugar, é mais prático, porque você consegue, de repente, se você não conseguir passar a rena, logo em seguida você consegue usar a tinta por algum tempo e depois passar a rena só de vez em quando. E em terceiro lugar, porque simplesmente a chance de manchar é menor. Se você faz a raiz com loiro, você tem aí uma chance de acabar manchando o cabelo. Eu acho bem mais prático você continuar utilizando a Coriton 7.43, que você já usava, e fazer a aplicação de rena em cima. Sobre o matizador vermelho, eu acho que, assim, ele não vai influir muito, porque ele vai desbotar, independente de você colocar a rena ou não. Mas pra você ter um controle melhor do resultado, de repente, seria legal esperar esse matizador desbotar. A maioria desses matizadores dura ali 5, 6 lavagens e sai. Mas eu realmente recomendo. Eu fazia minha raiz com tinta loira no começo, assim, e hoje em dia eu não recomendo fazer isso. É como eu disse. Eu acho que a gente acaba errando, e daí a gente vai aprendendo. E como eu tô aqui no YouTube, né, eu acabo pegando esses erros que eu cometi. Passando pra vocês, pra vocês não cometerem os mesmos erros do que eu. Até fiz um vídeo chamado Aprenda com os Meus Erros, em que eu falo várias coisas que eu fiz que eu não recomendo que façam, porque não deram tão certo. Eu também vou deixar aqui no card. Pergunta da Jane Cardoso. Olá, minha dúvida é sobre a rena na gravidez. Estou grávida de 7 semanas e tenho medo de acontecer algo de ruim. No caso, meu cabelo é virgem, castanho escuro e quero passar a rena para hidratação. Jane, a princípio você pode sim usar a rena estando grávida. A princípio. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que grávida tem que perguntar pro médico antes de usar absolutamente qualquer coisa. Independente de ser natural, de não ser natural. Até porque tem médico que libera tinta, tem médico que não libera tinta. A rena é a mesma coisa. Assim, a princípio, grávida pode sim utilizar a rena. A princípio. Porém, com essa ressalva, eu acho que tem que sim consultar o médico antes de fazer qualquer coisa. Pergunta da Fernanda Angélica Silva. Oi, Patrícia. Estou ruiva há quase 7 meses e quero muito aderir a rena. Já olhei milhões de vídeos falando a respeito de receitas, de tempo de pausa, da base do cabelo. Por favor, Patrícia, tira minha dúvida. Eu tenho cabelo com base 7.4 da Yamaha, bem desbotado, puxado para dourado. Eu quero passar a rena no meu cabelo, mas quero deixá-la no tom cobre, mas não radiante. Você pode me dar uma receita específica na qual eu não uso muito ácido, porque pelo que eu vi nos seus vídeos, o ácido libera mais pigmento. Eu queria um ruivo puxado pro cobre médio, mais ou menos da cor do seu. Obrigada pelos seus vídeos, são muito explicativos. Fernanda, não é que o ácido libera mais pigmento, não é que o cabelo vai ficar de uma cor diferente porque tem ácido. A cor resultante é a mesma. Recomendo que você assista o vídeo que eu deixei no card, que é o vídeo só sobre ácidos, em que eu explico essa questão do ácido. O cabelo não vai ficar de uma cor mais forte ou mais radiante, alguma coisa, porque você colocou ácido. Você deve optar pelos ácidos dependendo da seguinte questão, você quer que a rena fixe no seu cabelo ou não. Se você quer que a rena fixe, você usa ácido. Se você não quer que a rena fixe, você não usa ácidos e isso não vai alterar o resultado final. O que vai alterar o resultado final da cor que você deseja é a base do seu cabelo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, é a proporção de rena em relação aos líquidos. Ou seja, quanto mais concentrada a sua receita, a cor vai ficar mais forte, mais chamativa. E quanto menos rena, quanto mais diluída a sua receita, vai ficar uma cor mais natural, digamos assim. Então, sobre uma receita específica, é complicado passar uma receita específica, porque eu não sei a cor que você quer. O que eu recomendo que você faça é que você entre lá no grupo Renamor Que Não Desbota, o link tá sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo. E lá você vai nos nossos álbuns e veja as receitas das pessoas. E aí, com base nessas receitas, você vai fazer a sua receita. Você vai achar uma pessoa que tem um cabelo de uma cor parecida com o seu, que chegou numa cor que você achou bacana. E de lá você pode ter uma base pra fazer a sua própria receita. E rena é uma ideia, uma base, você vai ter uma noção. Porque não é receita de bolo, não dá pra falar, olha, faça essa receita aqui, exatamente como eu tô te falando, que vai ficar exatamente desse jeito. Não é assim que funciona. Mas lá pelos álbuns você consegue ter uma boa noção de uma receita que chegue numa cor mais ou menos como você quer. Pergunta da Tamires Duarte. Oi, Patrícia, pode usar a rena um dia depois de ter usado ela pra arrumar a cor? Porque ficou muito claro. Tamires, poder pode. Não tem nenhuma restrição quanto a você usar rena num dia e no outro dia usar de novo. Porque mal não vai fazer. Porém, eu não recomendo que você faça isso por duas razões. A primeira razão é que o cabelo ainda vai oxidar e a cor ainda vai ficar diferente. Então, se você passar a rena de novo em cima, de repente vai ficar escuro demais, porque já iria oxidar de alguma maneira e tal. Já iria mudar um pouco a cor. E o segundo motivo é que eu não recomendo tentar escurecer o cabelo com rena. Eu recomendo que se você quer escurecer o seu tom, você faça isso com tinta. Eu gravei dois vídeos sobre esse assunto, que é o rena aprenda com os meus erros. E um vídeo só falando sobre como escurecer o cabelo e os motivos pelos quais eu não recomendo que você faça isso usando a rena. Porque o cabelo não fica de uma cor que eu particularmente acho tão legal e porque não escurece tanto mesmo. Eu acho que é mais negócio você tentar mesmo escurecer o seu cabelo com a tinta. Bom, as perguntas de hoje eram essas. Eu espero mesmo que o vídeo tenha sido útil. Não esquece de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo. Não esquece de também deixar o seu joinha, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui do lado, caso você queira me seguir em alguma delas. Vou deixar sugestões de outros vídeos aqui do canal pra vocês assistirem. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí